Nesse vídeo eu vou te mostrar, vou te falar, vou te mentorar, vou te pavimentar o caminho pra você começar da forma certa no maior shopping da América Latina. Eu sou Alex Moro, da Escola Efeito Empreendedor, tem 15 anos de mercado livre nas costas. E eu vou te passar aqui dicas, eu vou te passar um caminho simples pra você começar de uma vez por todas no mercado livre. Então vamos começar com a primeira dica. No mercado livre, pra começar, você não precisa de dinheiro, você precisa do conhecimento. Nesse começo do mercado livre, o conhecimento tem mais valor do que o dinheiro. Porque o dinheiro, eu tenho mais muita gente, muitos alunos que eu conheci nesses 15 anos e com o dinheiro começaram e tiveram o mercador encalhado e tudo mais. O que eu entendi? Nesse começo, o conhecimento tem mais valor que o dinheiro. Então, estude! Nesse começo também muita gente pergunta, Alex, eu começo com CPF ou com CNPJ? No começo, o mercado livre ainda permite. Enquanto eu gravo esse vídeo, agora em agosto, julho de 2022, o mercado livre ainda permite você começar com CPF. Mesmo que você tenha uma empresa e tal, comece com CPF. Porque às vezes aquela conta não engata, que não sei o quê. E quando engatar, você põe o CNPJ. Mas eu sou uma empresa, tudo bem. Quando você começar a ter habitualidade de vendas, você muda pra CNPJ. Se você já é fogueteiro e me segue, já senta o dedo no like aí. E se você é novo por aqui, faz o seguinte, não dá o like. Escuta o conteúdo e daqui a pouco você dá o like, se você gostou. Beleza? Aí você vai se tornar um fogueteiro também. Se fizer sentido pra você, você se inscreve no canal, na Escola Efeito Empreendedor, que aqui a gente ensina o brasileiro a viver de marketplace. Então, no começo, você não tem que fazer nenhum investimento inicial. Tem que focar na venda. Mas, Alex, eu vou vender o quê? Já que eu não tenho que focar em nenhum investimento inicial. No começo, lembra que eu falei que o aprendizado, o conhecimento tem mais peso do que o dinheiro? Então, nesse começo, você não vai focar no dinheiro. Você vai focar na venda. E pra focar na venda, a gente vai usar aqui alguns ingredientes. Que pra começar no mercado livre, é tiro, porrada e bomba. Primeiro ingrediente. Você tem que botar a mão na água, ver se a água tá quente. Você tem que ver se isso é pra você. Então, eu seria irresponsável aqui falar, ó, pega aí 500 reais, vai no fornecedor aqui, ó, e compra lá X mercadoria. Claro que não. Será que você vai gostar disso? Eu tô te passando o melhor formato. Esse vídeo aqui talvez seja o vídeo divisor de águas. Pra você que não começou no mercado livre ainda. Pra começar, você precisa começar pelo produto usado. Produto seminovo. Pensa comigo. Se eu tenho um produto na minha casa, e eu sei. Se você não tem dinheiro, cara, eu consigo listar na tua casa aí 30 produtos. Se você vender 10 reais, você já levantou 300, mano, cara. Eu tenho um aluno que começou vendendo tênis da sogra, usado. E hoje fatura mais de um milhão por mês. Eu tenho um aluno que começou vendendo celular quebrado. Calma, você não vai enganar ninguém, não. Você fala, ó, o celular tá quebrado, não funciona, bibibibobobó. As pessoas vão comprar. Quer dizer o quê? Nesse começo, a melhor forma de você começar, ao invés de você buscar fornecedor e tudo mais, é você começar com o produto usado. Pra ver como funcionam as vendas. Pra fazer vendas. Tá entendendo? E o mais importante, nesse começo, como o conhecimento tem um peso maior que o dinheiro, eu quero que você venda usado. Por quê? Porque eu preciso que você fique mais tempo na frente do teu computador. Se eu falar pra você, ó, vai lá na rua, agora buscar fornecedor e tal. Você tá perdendo conhecimento, aprendizado. Então, nesse começo, escuta o que eu tô te falando. Tudo que você precisa tá dentro da sua casa. Você vai vender coisas usadas na tua casa. Um livro, um objeto de decoração. É o começo. Separa aí 20 coisas. Melhor, quer ter o dobro de resultado? Separa 40 coisas que você comprou, tá lá no teu armário, você nunca usou. Aquele vestido de festa, que você usou uma vez na festa. E você tá se enganando e que você vai usar de novo. Você já engordou, você já emagreceu. Entenda que tem um mercado por trás que precisa comprar e não tem dinheiro pra comprar um novo. E aí você começa o teu negócio. Legal, Alex, comecei aqui vendendo produto usado. Cara, você vai levantar uma grana. Eu levantei R$1.500,00. A gente levanta R$2.000,00, R$3.000,00. Vai vender roupa usada, tênis, coisa quebrada, videocassete. Tudo, livro que você leu. Legal, Alex, agora eu tô com o dinheirinho aqui. Tô, fiz as vendas. Quero começar. Eu vou te dar umas dicas. Então, pra você ter esse começo aí, pós-produto usado, comece por um produto que você tenha aptidão, que você tenha expertise. Por exemplo, cara, eu comecei vendendo máquinas de cortar cabelo. Porque eu não preciso de muita expertise. Mas eu sabia que aquela máquina, ela fazia mais para barba, sobrancelho e tudo mais. Eu tinha expertise. Por exemplo, videogame. Você que entende muito. Comece por que você tenha aptidão. importante, vírgula. Comece com produtos de tiquete baixo, que custe baratinho. Mas, Alex, eu vou comprar custos de R$5,00, R$10,00, R$15,00, R$20,00, R$30,00. Sim, porque esses produtos são mais fáceis de vender. No começo, você não tem expertise, você não tem autoridade, você começou vendendo produto usado. Então, pegue esses produtos de tiquete mais baixo, que o júri é maior. É mais fácil de vender. Importante também você pensar nos produtos que são baratos, mas também que tem uma dimensão pequena. Pra você ter uma logística fácil no mercado livre. Lembra, eu tô treinando você pra começar a vender no maior canal de venda. E lembre-se, você tem uma empresa milionária já. Mesmo que você nunca tenha vendido. Só que você é bebê. Você tá começando agora. Tá engatinhando. Igual o Lebron James do basquete. Aquele cara de 2 metros e 5, ele já foi bebê, gente. É a mesma coisa que a sua empresa. Entende isso? E lembrando, gente, eu ensino uma técnica, que se chama técnica do representante comercial. Tá o vídeo aqui, ó. Você não precisa ter um fornecedor. Você pode ter uma loja de 1,99, uma farmácia perto de você. Qualquer loja, você consegue, através do conhecimento, transformá-la em fornecedor. Mas como, Alex? Depois desse vídeo, você assiste esse vídeo aqui da técnica do representante comercial. Legal. Achei um produto, Alex. Será que esse é campeão? Calma. Pesquisa ele lá no Mercado Livre. Dá uma analisada na primeira página. Vê se nessa primeira página, se tá todo mundo com medalha, se tá todo mundo no full. Dá uma analisada. Outra coisa. Cada anúncio, quando você abre, tá ali, ó. Quantidade vendida. Multiplica, ó. Caramba, olha só quanto esse cara vendeu. Vê se tem mercado. Tá criando os anúncios? Crie um anúncio. Um anúncio no clássico, o outro no premium. Muda as estratégias. O premium cobra mais, né, taxa. Mas ele vende sem juros. O outro cobra menos taxa. Mas ele vende com juros. Então, um você vende mais barato pra quem quiser pagar a vista. O outro você vende parcelado. Trabalhe. Campo semântico. Mas o que é campo semântico? Tem um vídeo aqui que eu vou deixar pra você também, mas o campo semântico são as palavras diferentes. Por exemplo, tem gente, tem mulheres que saem à busca de shorts. E tem mulheres que saem à busca de bermuda feminina. É o mesmo produto. Tem pessoas que querem comer um biscoito, tem pessoas que querem bolacha. É o mesmo produto. A máquina de cortar cabelo que eu falei pra você, eu também vendo ela como aparador de pelos. É o mesmo produto. Quais são as formas de você trabalhar o teu produto diferente? Isso é o campo semântico. Cria um anúncio de uma forma que ele tenha uma estrutura e ele pareça diferente. Pra fechar, entenda. O Mercado Livre gosta de velocidade. Maior quantidade vendida em menor tempo. Tá começando agora e quer ficar rico? Mostra pra mim que você consegue. Que você consegue vender e entregar. É isso que o Mercado Livre quer no começo. Então você usa essas estratégias pra dar senso pro Mercado Livre. Fala, hum, agora eu vi que esse cara é bom. Você que não me seguia e eu vi esse primeiro vídeo aqui, gostou? Se inscreve no canal então pra você ouvir mais dicas como essa do mundo dos Marketplace. Cara, gostou desse vídeo também? Senta dando like. É a forma que você patrocinar esse vídeo. E deixa um comentário aqui sobre o teu começo. Como que você começou? E eu te vejo no próximo vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo.